Horas mortas, noites curas Uma guitarra, uma mulher cantar O seu fado de amargura E através da vida ser Inagrecida e quebrada Aquela floresta Que entristece Vieles da alfa Coas dão espanto Não há fado que não diga Coisas do floresta E não há fado que não Não há fado que não diga O seu fado de amargura E quando a r indexa Não há fome Não há fome E apanhas-nos duas bocas noites unidas Numa porta incrível e então a lua corada Sente da sua curva como quem pede desculpa Escolhe-se, fieles da alfama, o anjo da Lisboa do Espírito Não há fome que não diga coisas do falso passado Fieles da alfama, beijadas pelo Espírito Fieles da alfama, beijadas pelo Espírito Não há fome que não diga coisas do falso passado Fieles da alfama, beijadas pelo Espírito 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 Aplausos 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 Aplausos